Quem tem um filho e precisa de uma creche pra deixá-lo enquanto trabalha, sabe como é difícil, né? Ficar esperando por uma obra que não é entregue. No Oeste Paulista, são várias e várias unidades nessa situação, viu? Obras paradas que deixam famílias sem atendimento. Meu amigo, é o dinheiro público, ó, indo pelo ralo. Uma estrutura dessas inteiras sofrendo a ação do tempo e do vandalismo. A imagem do abandono é de uma creche no Jardim dos Pioneiros, em Presidente Epitácio. A obra parada nessa fase, há quatro anos, gera revolta entre os moradores. Eu saio de casa às seis horas, vou retornar às seis horas. Arrumar alguém pra ficar com ele às doze horas é complicado. O pessoal tá levando as coisas, parece que tem gente dormindo aí à noite. A demora na entrega da escola, orçada em mais de um milhão e meio de reais, atrasa também a vida dessas pessoas. O Alexandre, que é servente de pedreiro, não tá trabalhando porque precisa cuidar da filha, Yasmin, de um ano. Se você largar com uma pessoa que não tem responsabilidade, você sabe o que acontece. Aí vem o conselho do telar, diz que você não tá cuidando. Então eu prefiro eu ficar em casa e deixar minha esposa trabalhar como ela trabalha registrada, porque não tem jeito, não tem jeito mesmo. É revoltante mesmo. Eles só limparam porque vocês iam vir e limparam. Isso aqui tava cheio de lixo, tudo atrasado, tudo jogando no lixo, gente usando droga dentro da creche, levando as coisas que já foi colocada. Sem contar que a escola de educação infantil abriria mais de 100 novas vagas em período integral. Você vê uma creche com muitas crianças paradas. Abandono total, muito abandono. É revoltante. São atrasos em cima de atrasos que resultam no desperdício de dinheiro público. Toda vez que é preciso retomar uma obra inacabada, há todo um processo que envolve licitações, compra de materiais e na maioria dos casos, como a gente flagra aqui, a necessidade de reformar o que nem foi usado. É o mais puro símbolo do descaso. Conforme vai passando o ano, vai destruindo aquilo que já foi feito. É um dinheiro público jogado fora, que eles falam que a empresa depois vai repor, mas só que não sai do bolso da empresa aí, vai sair da população. Roubaram tanta coisa aí dentro que dava pra fazer duas creches. O negócio tá feio aqui, viu? E os milhões gastos vão se multiplicando com outras unidades que estão na mesma situação. Em Álvares Machado, o SBT Interior mostrou em 2017 o problema com a creche escola do Jardim Santa Eugênia. O prazo de entrega era um ano antes. O tempo passou e a obra pouco avançou. Já em Presidente Prudente, é a segunda vez que nossa equipe volta ao bairro João Domingos Neto, na Zona Norte, para mostrar o atraso dessa escola, orçada em mais de 1 milhão e 900 mil reais. O término deveria ser em abril de 2018. Segundo as mães, o bairro sofre com a falta de vagas. Várias mães já reclamou, tem outras mães também que não conseguem vaga aqui no bairro mesmo, na creche. Vai pra outros bairros, né? Tem que pegar condução, tem que pagar peru escolar. Aí é complicado, né? A gente vai lá, não tem vaga, coloca o nome, porque eles são obrigados a colocar o nome, mas não tem solução. Não tem fim. Não, é inacreditável uma situação como essa, fica todo mundo desesperado. Por quê? Tá ali na expectativa, tá na espera que a creche seja entregue, tá na espera que o atendimento comece a ser feito, mas não tem. A gente foi atrás, pessoal, das respostas de todas as creches que nós citamos aí. Olha, é uma novela, viu? Vamos começar. A Prefeitura de Presidente Prudente falou que as obras da creche estão paralisadas por falta de envio de recursos do convênio junto ao Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação. Quando o repasse deixou de ser efetuado, a construtora responsável acabou com o serviço, interrompeu o serviço, viu? Sobre essa situação, a gente entrou em contato com o Ministério da Educação, que disse que a empresa contratada reincindiu o contrato com a Prefeitura. Atualmente, essa obra está em fase de uma nova licitação para contratar uma nova empresa. Só quando esse processo, então, for encerrado e a obra retomada, com o devido pedido de desembolso no sistema, será possível liberar a grana, viu? Vamos para a Álvares Machado agora. A Prefeitura de Álvares Machado falou para a gente que as obras da creche foram retomadas nesse ano, viu? A Prefeitura de Epitácio agora, pessoal, falou para a gente que a obra da creche é uma parceria do município, Estado e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O atraso ocorre aí porque a construtora responsável falou para a gente que teve desequilíbrio financeiro, ou seja, por questões técnicas, a obra não estava sendo paga como deveria, né? Porque ficou mais caro o que estava planejado inicialmente. O Ministério da Educação falou para a gente que todas as obras do Pró-Infância em Epitácio se encontram concluídas e nenhuma delas está localizada no Jardim Pioneiros. O que a gente fez, pessoal? Foi atrás da Prefeitura de novo, porque a Prefeitura fala uma coisa, o Ministério da Educação fala outra, né? Fomos fazer contato novamente com a Prefeitura aí de Presidente Epitácio, pode ir subindo. A gente foi atrás da Prefeitura de Epitácio para tentar pegar um retorno sobre isso, mas até o momento ninguém se posicionou sobre esse assunto.